Mais de 70 pessoas foram presas no oeste do estado entre os dias 27 e 31 de março na operação Difronsegura, deflagrada pela diretoria de fronteira da Polícia Civil. Ao todo, os policiais civis prenderam nos quatro dias de operação 73 pessoas com mandados de prisão em aberto na região oeste do estado. Os agentes cumpriram 162 mandados judiciais e aprenderam ainda 4 quilos de drogas, 22 armas de fogo e quase 400 munições. Mais de 200 policiais participaram da operação. As ações coordenadas pela diretoria de polícia tiveram um grande êxito. Cinco dias de diversas operações, diversos cumprimentos de mandados de prisão em aberto, de crimes de homicídio, crimes hediondos, violência contra a mulher, devedores de pensão alimentícia. Os alvos dos mandados cometeram crimes como homicídio, tráfico de drogas, violência contra a mulher, posse e porte de arma de fogo. A operação Difronsegura é realizada desde 2022, nos 89 municípios do oeste de Santa Catarina.